Olá, boa tarde meus amores, que tenhamos uma quarta-feira iluminada, abençoada, que estamos chegando, já está chegando Natal, momento de reflexão, uma época boa para a gente refletir um pouquinho mais e uma época boa de simbologia e vários significados. Então vamos aí, vamos que vamos e agradecer a Deus primeiramente por tudo e agradecer a Ele pela nossa vida, por vocês, pela dedicação dos pais de vocês, agradecer por tudo. Hoje na aula de história vamos ver um pouquinho mais sobre patrimônios ameaçados, nós já vimos o que são patrimônios históricos, como é que eles são considerados patrimônios históricos e hoje nós vamos ver como são os patrimônios ameaçados. Vamos lá, pegando o livrinho de história. Então aí no livro de vocês de história, lá no iniciozinho, falamos sobre os patrimônios do Brasil, que são há mais de 20 bens culturais reconhecidos como patrimônios da humanidade aqui no Brasil, quem é que cuida, quem é o responsável pelo patrimônio. Vimos que há um nesse, os patrimônios da humanidade, eles estão envolvidos, são eles que escolhem, né, tem aí as sete maravilhas do mundo e hoje vamos conhecer um pouquinho sobre os patrimônios ameaçados. Toda vez que a gente vai ler, ó, pegamos o lápis e vamos aí grifando aquilo que acharmos que for importante, tá bom? Então vamos lá na página 32 e vamos ver aí. Os cidadãos têm o dever de zelar pelos seus bens patrimoniais do local onde vivem, então cada um de nós, independente de ser responsável ou não, nós temos o dever de cuidar, de zelar por esses patrimônios. As pessoas podem, por exemplo, cobrar dos órgãos públicos medidas mais eficazes para preservar os bens, além disso, a Unesco divulga uma lista de patrimônios materiais que estão em perigo. Estuda maneiras de recuperar os bens culturais e ainda em associação com os governos dos países onde estão os patrimônios, contribuir financeiramente para que a recuperação ocorra. Então a Unesco, ela está aí, ó, sempre tentando ajudar para que esses patrimônios permaneçam, não se acabem, porque tudo isso aí faz parte da nossa história, faz parte do nosso passado, faz parte da nossa história. A ação da natureza, a ação da natureza é, por exemplo, vento, chuva, poluição do ar, terremoto, a umidade, até o aquecimento global, podem danificar os patrimônios materiais e naturais, desgastando e até destruindo suas estruturas. Ah, vai destruir de um ano para o outro? Não, mas ao longo dos anos, o vento muito forte, a chuva, o sol, vai fazendo com que esses patrimônios naturais vão se desgastando, ou materiais, ao longo do tempo, vão se desgastando, então ele acaba modificando, certo? Guerras e conflitos em várias regiões do planeta, as guerras destroem sítios arqueológicos, ruínas, museus e seus acervos, entre outros espaços. Aí tem Kipdal, que é uma foto que tem no livro de vocês, que é da Síria, né? Então, foi o quê? Destruído pela guerra. Então, esses patrimônios aí, por mais que tentem recuperar, não tem mais como, porque só ficou seis, oito pilares deles em pé. Então, é um patrimônio que acabou totalmente o quê? A história da humanidade, a cultura do povo, a ação humana. Em muitas cidades, os patrimônios são destruídos por atos de vandalismo, como pichações, depredações, realizados por integrantes da população. É importante lembrar que é de responsabilidade de cuidar dos patrimônios, não somente os órgãos públicos, mas de todo o cidadão. Não é só os governantes que têm que tomar conta dos patrimônios que nós temos. A gente não pode pichar, sujar, jogar pedra, que muitas pessoas acabam vandalismo, é chamado vandalismo, acabam destruindo tudo isso aí. A destruição das florestas, por exemplo, é uma ação humana que modifica o ambiente e afeta comunidades que dependem dessas áreas para viver e manter suas tradições, como é o caso de vários povos indígenas. Então, os povos indígenas, a cultura deles fica ameaçada diariamente. Por quê? Porque tudo isso aí modifica a sua tradição, a sua cultura, acaba se desenvolvendo mais com a cultura nossa do que com a própria cultura indígena. Então, aí tem uma fonte monumental pichada e já foi restaurada, que fica no centro de São Paulo, uma das primeiras mulheres escultoras do Brasil, Nicolina Vaz de Assis. Com frequência, esse monumento é pichado e depredado. Depredado. Então, olha só, os pichaduras acabam destruindo tudo. Então, a gente tem que zelar por isso. Por mais que eu não goste, que eu ache foi, mas jamais devo pichar, quebrar, tenho que ter zelo, cuidado por isso aí. Descaso dos órgãos... O que é vandalismo? Alguém sabe? É um ato que estraga ou destrói monumentos de qualquer setor público ou particular. Depredações é quebrar, roubar e destruir. Descaso de órgãos públicos. Os governos são responsáveis por preservar os patrimônios e também por mantê-los funcionando. Contudo, em várias situações, a falta de recursos resulta na falta de manutenção e, consequentemente, deterioração dos patrimônios públicos. Então, os órgãos públicos também, eles devem recusar. Então, acaba o que? Afetando tudo isso aí. Os governos são responsáveis por preservar os patrimônios e também mantê-los funcionando. Contudo, em várias situações, a falta de recursos resulta na falta de manutenção e, consequentemente, a deterioração dos patrimônios públicos. Como eu falei para vocês, que muitas vezes aí, os governantes não liberam verba. Por exemplo, minha casa vai fazer parte do patrimônio público. Olha que chique, vai fazer parte do patrimônio da humanidade. Então, os governantes têm que mandar recursos para que as pessoas tenham manutenção, façam a limpeza, vão sempre limpando os objetos que têm pela casa. Para quê? Para serem preservados. Como o governo não libera esses recursos, não paga pessoas para fazerem isso, então a casa vai ficando ao longo do tempo que é acabada. Porque os cupins vão começar a aparecer, os bichos vão começar a roer, os materiais que têm, têm que estar limpando tudo com produto específico, com cuidado, com luva para não manchar, com delicadeza. Então, como não vai ter nessa manutenção, acaba tudo sendo destruído. Aqui está um exemplo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2014 e em 2018, que ele pegou fogo por quê? Por falta de manutenção. Então, algum fio elétrico, teve lá um curto circuito, pegou fogo, demoraram a perceber porque é enorme, né? Tipo um cachorro, a coisa mais linda que é. E acabou o quê? Destruindo tudo. Olha como ficou destruído. Então, todos os acervos que estavam aí dentro guardados, não se recuperaram, né? E acabaram sendo o quê? Destruídos. Como é que se diz? Telas, esculturas, registros escritos. Então, a parte da nossa cultura acabou sendo destruída. Aí na página de vocês, na página 34, vocês vão olhar as imagens dos patrimônios mundiais que estão em perigo, lê um textozinho que tem ao lado, depois você vai colocar, identificar as ações que ameaçam esse patrimônio. Então, você vai ler, vê onde fica, vai dizer que local é. E o que é que ameaça ele? É um conflito de guerra? É a ação da natureza e do homem? É a ação humana? Então, você vai olhando e vai escrevendo isso. A primeira imagem que tem aí, você acha que é o quê? Essa imagem que tem, vai ler o textinho, é ameaça de guerra, é a ação da natureza humana, ou é só a ação humana? Então, você vai olhar cada imagem dessa e vai escrever que tipo de destruição ocorre. Com a ajuda de familiares, identifique se existe um patrimônio que está em perigo na nossa região. Se está aqui na Paraíba ou em Campina Grande. Pesquisa na Paraíba para ver se a gente acha algum. Se a gente tem algum patrimônio que está em perigo, escrever o nome deles, quais são as características. Por que esse patrimônio está em perigo? Pela falta de fiscalização, ação humana, ação da natureza. Por que está em perigo? Os governantes não estão sendo responsáveis por ele. Então, faça uma pesquisa aí, em geral, na Paraíba. E o 3, irão procurar aí no caça-palavra, as palavras que tem aí, e vão escrever depois ao lado das perguntas que tem. Uma das fundações do IPAM. Qual é a função que liga? Uma das funções do IPAM. O IPAM é responsável por fiscalizar, por orientar, por liberar verbas. Então, você vai responder essa atividade aí. E uma ótima tarde. Tirou, respondeu. Manda uma foto para a Tia Adriana. Estamos já terminando o ano. Daqui a pouco chega o final de dezembro para a gente concluir. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Temos que sempre agradecer, ser confiante, que amanhã, a cada minuto, vai ser melhor do que o outro. Tá bom? Então, um beijo bem grande. E Tia está morrendo de saudade de vocês. Uma ótima tarde para cada um. Lembrem das fotos e das atividades. Beijão, meus amores.